Música Secretário-Geral Partido Democrático Antônio da Concessão Calohan Hateten se retira-se membro da legislatura da NEN para enxergar a oportunidade de envolver e reestruturar o governo da CIA. A gente concentra a lei, os serviços e o Parlamento União, tudo está estabelecido. A coligação tem que ser metida a lei, passa-te no programa, passa-te no orçamento ratificativo, passa-te a lei no orçamento geral do Estado de 2024, a gente cumpre a primeira promessa de que a gente vai assumir a responsabilidade e a lei no orçamento atualmente vai assumir a responsabilidade. A minha colega, o governo constitucional da CIA, foi na pasta ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação, Bania, mas bem-a lei a força a assumir o que a referem. A gente tem que ser um problema interno do Partido Democrático, mas a gente tem que governar. A gente tem que governar, por enquanto, a gente tem que fazer a responsabilidade, de repente, uma coisa que a gente vai estar mandando, basta a primeira eu fazer um banco, um banco de negócios estrangeiros, mas tem que ler o Mestrado em Relações Internacionais, mas também tem que tocar a ЩDU, durante a91, para o J Kojin, tem que ajustar a política, e melhorar yan. E a coligação Partido CNRT no Partido Democrático ou de forma governo da CIA, Partido CNRT oferece cargo segundo vice-primeiro-ministro, ministro Tolo, vice-ministro Rua, no secretário-estado Ida para o Partido Democrático.